Olá pessoal, olá Moçambique, olá mundo, sejam muito bem-vindos a este canal, este é o canal da Moçambique para o Mundo Aqui vocês vão ficar a saber da atualidade sobre Moçambique, sobre o mundo e não só Bom, a cantora Moçambique, Annalisa James, compartilhou alguns momentos do aniversário da sua filha com o seguinte texto E assim foi o aniversário da minha filha Elis Laney, foi no Sleepover, no Kids Award, com 15 amiguinhas Thank you Kids Award, Pai Persia, pelo carinho que vocês tiveram Por cada detalhe do Sleepover, as crianças amaram, as crianças amaram De salientar Elis Laney, então filha da Liza James, a cantora Liza James, completou ano no dia 26 de julho Espero que vocês tenham gostado, subscrevam-se no canal que vê muita novidade Um beijo, beijo, deem o vosso like, comentem e até a próxima